e cheguei chegando galera boa do youtube do canal do roberto mendes aqui quem fala é o robertão robertão mendes é galera é isso aí estou aqui para mais um vídeo gostosinho tem que falar isso não tem como eu tenho que falar tô aqui com meu filhão aqui a sentadinha aqui estamos partindo para a praia agora tarde estou aqui na praia do forte vou trazer algumas imagens para vocês lembrando em hoje dia 30 de janeiro a esse vídeo eu tô com vários vídeos na verdade na frente desse aqui vou estar colocando aos poucos tem vídeo de busos arraial tem vídeo de são peda aldeia tem vídeo também daqui de cabo frio só você voltar aí antes desse vídeo que você você vai ver todo todos esses vídeos que eu falei né dessas cidades espetaculares vídeos incríveis de dia completo vídeos longos só que tipo mostrando tudo tudo de onde você ia onde ver pôr do sol deixo tudo mastigadinho para vocês não reclamarem então eu tô aqui ó até uma vergonha falar isso mas eu tô aqui em frente à praça das águas é uma vergonha falar isso porque cadê a água não tem e aí ó isso aqui era lindo anos atrás e hoje em dia abandonado foram gastos eu não me engano tá se eu não me engano vou passar precisamente mais ouvir relatos foram gastos oito milhões de reais aí eu não pesquisei mais é o que falaram esse disse me disse é complicado mas que foram milhões foi sim então você gastar milhões poderia né tá fazendo tantas outras coisas gastar milhões e deixar assim abandonado você olha assim a florida e tal isso daqui é florida são plantações tô dizendo aqui a estuda que era cheio d'água aí botaram terra botaram grama o negócio com abandonado o intuito do que foi gasto ficou abandonado aí mas enfim o intuito não é esse é porque eu comecei o vídeo aqui o intuito é de fato estar na praia só que eu tem uma notícia muito triste muito triste olha como é que está a praia vou mostrar pra vocês aqui eu vou aqui em cima eu gosto muito de gravar vídeo aqui de cima dessa dunas em aqui na praia do forte lembrando que tem essa dura na praia do forte tem uma duna lá na frente também que a chamada duna preta lá embaixo olha aí esse cacto bonitinho ó tem até florzinha ele dá um fruto também aqui ó esse daqui é um fruto esqueci o nome dele tem gente que come isso daí mas ó tá tendo aqui como eu nunca vi tá gente como eu nunca vi tá tendo uma maré vermelha de algas né chamadas sargaço mas a praia praticamente inteira está tomada com essas algas eu tô aqui com meu filho até arrependido de ter vindo para essa direção da praia a gente vai lá pra praia das dunas lá embaixo vou fazer o seguinte eu vou caminhar por aqui olha só como é que não tem ninguém na praia e ainda agora o céu tava limpinho sem nuvem nenhuma tava azulzinho solerão agora de tarde já tá fechando o tempo de novo mas está um pouquinho abafado e uma semana aqui de chuva e agora que o sol tava abrindo já já tá o tempo fechando de novo a previsão é de fato chuva para o dia 31 de janeiro dia 31 dia 1º vamos ver porque aqui na região dos lagos não dá pra você às vezes levar tão a sério a meteorologia às vezes que vai chover não chove e quando chove um pouquinho já abre logo sol em sequência vou ali na beirinha pra vocês para ver que tristeza que tá isso aqui mais é da natureza né gente é não tem do que reclamar em breve isso daqui vai estar limpo de novo só que daqui a pouco o pessoal tá chegando carnaval você já deve estar limpo já e o cheiro disso daqui dessas águas vão secando e ela vai exalando um cheiro muito forte muito forte pra vocês terem idéia eu tava lá pra trás desses prédios aqui onde eu parei o carro e estava exalando um cheiro como se fosse sabe de que hipoglose aquela pomada hipoglose o cheiro tá indo e ruas pra trás que o vento ele tá vindo do mar pra dentro pra rua na direção da rua dos prédios ali e pra trás dos prédios é exatamente está indo esse cheiro tá muito forte está tipo assim praticamente enjoativo e meio que insuportável caramba filho vai indo pra lá anda pra lá cheiro tá muito ruim cheiro bem enjoativo mesmo e aí que acontece daí gente é o mar vai vai limpando né vai botando as impurezas pra fora e eu ouvi dizer que acho que a prefeitura não pode nem limpar isso daqui isso é que faz parte não sei porque eu acho que deveria até limpar sim que fica incômodo uma área turística dessa sem ter uma limpeza cheiro do ativo demais ó impossível entrar na água impossível tá tipo assim tá tá uma praia desconhecida não parece ser a mesma praia negócio tá tá sinistro mesmo aqui onde eu tô pisando olha a camada olha a camada de aqui ó a areia tá embaixo olha que tem aqui parece que criou um carpete galera olha isso ó aqui pra vocês terem idéia então assim eu acho que a prefeitura não tira porque deve estar esperando acumular mais que tem muito ali quando tiver limpo mar eles vêm e deve usar a máquina pra tirar ou pode ser que o próprio mar depois que isso aqui estiver bem seco o próprio mar pode chegar aqui e limpar e limpar e o mar ele tem essa função é incrível que pareça ele bota pra fora e depois se amarela sobe a hora que isso aqui já tiver seco totalmente o mar vai limpa areia ao menos é isso que alegam pessoal alega isso que a prefeitura não pode tirar porque depois o próprio mar limpa vamos lá vamos andando vou te falar e nunca vi nunca havia pra do forte assim durante o dia sem ninguém na areia só ali é o que tem ali andando são ambulantes que estão vendendo as coisinhas aqui na frente também as barraquinha olha aqui sem ninguém galera sem ninguém pra do forte inacreditável mas como eu falei pode ser que para o carnaval se daqui já esteja limpo dizem que também é eu tô falando sempre dizem porque eu não sou entendedor dessas coisas de algas mas é relatos isso daqui é do fundo do mar né que que solta do fundo do mar lá mais que teve tiveram dias de muita chuva no dia 28 né há dois dias atrás aqui como esse vídeo está sendo gravado no dia 30 e aí como dia 28 caiu praticamente vamos falar assim né modo brincando é um dilúvio aqui em cabo frio várias ruas alagadas várias pessoas perderam muitas coisas né pessoas que têm casa assim locais de que alagam tiveram casos que locais que praticamente nunca alagaram e dessa vez entrou água dentro de casa perderam móveis então em tudo não era nem eu gravar isso aqui eu nem sabia que estava tão assim gente o intuito era gravar brincando com meu filho hoje na praia mas quando eu cheguei ali me deparei com o dor horrível e com esse mar assim se eu soubesse eu nem teria vindo pra cá querido pra praia das conchas pra do peró ó aqui começa a ter mais pessoas mas mesmo assim não dá tem ninguém na água eu não sei nem que o pessoal tá parado aqui tá só curtindo mesmo aqui é conversando que não dá pra entrar na água é tão complicado eu vou tentar achar um local melhor pra ficar porque até lá para as dunas aqui eu já tô entrando na parte das dunas ó mas tá muito complicado eu acho que até lá nas dunas hoje tá impossível ficar mas é o seguinte mas lá na frente eu vou mostrar pra vocês que lá que tá um tumulto maior mas afugentou mesmo os turistas na praia lá na frente eu volto e aí cheguei na parte caramba olha isso as boiabas que coisa linda aí beleza rapaz vendendo aí na areia aí marcio chegando em casa agora olha as boiabas sensacionais que você vende olha isso que luxo que goiaba top praia do forte praia das dunas é só procurar o marcio olha aí só goiaba graúda linda 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 show marcio um abraço caramba só goiaba linda agora cheguei na parte aonde tá cheio de gente aqui tá uma aglomeração zinha porque aqui tá dando mais ou menos para entrar continua marrom aqui na beira só que depois de uns 20 metros 20 metros pra lá a água já tá mais limpa pra lá é que tem coisa de uns 50 metros de água marrom pessoal chama isso aqui na verdade de maré vermelha né ó isso daqui mulherada não entrem na água quando tiver isso daqui vocês vão se arrepender não é poluição aqui ó tô com o pé aqui dentro só que minha filha sofreu esses dias tava tendo isso aqui mas ela bem pouquinho entrou no cabelo dela pra ela tirar com a escova mas ela ficou muito tempo muito tempo tentando tirar vamos lá cadê meu filho passar aqui no meio da galera aqui ó meu filho acho que já foi andando pelo meio da galera tô com a prancha aqui ó só que eu não tô achando meu filho aí piscininha é aqui o negócio ficou estreito pra passar hein fui filmar a água me perdi do meu filho vou voltar ali pra água pra ver se ele me se ele me vê mas a água tá gostosinha gente isso eu esqueci de falar a água tá bem gostosa mesmo ó aqui tá bem cheio deixa eu achar esse malucão do meu filho maluquinho malucão é o pai deixa eu achar ele pra eu continuar a caminhada aqui ó então pessoal antes de eu achar meu filho eu vi essa bandeira aqui essa bandeira tá escrita animais marinhos eu nunca vi essa bandeira roxa aqui na praia do forte aqui é a do corpo de bombeiros e animais marinhos por quê tá tendo muita água viva esses dias aqui pela região dos lagos muita e também bastante peixe tá tendo bastante peixes aqui na água aqui nadando fora os que eu mostrei né mortos ali mas muita água viva ai o menino tá até me chamando aqui ó ó água viva então tem muita eu tava aqui ó no lado da bandeira ai eu moro aqui né eu vejo essa bandeira direto assim ai também é a primeira vez eles não estão chegando mas é por causa que tem muito peixe água viva assim nessa região tá tendo muito é tá tendo muito é valeu mas mais um mês acho que já faz uns um ano já que tá tendo muita água viva é não é desde esse dia não não mas esses dias apareceu muito é muito é muita ai ó tem que ser por causa do mar forte o mar forte traz ela é verdade valeu é é mesmo aí ela é atraída pela luz e ela é alimento de tartaruga né aí ele é nativo daqui então beleza ele já disse tudo a tua mãe trabalha aqui na barraquinha ali né na barraquinha ali né na barraquinha de açaí é ai né mãe ai entendi ai tem uma lá ó os pais dele trabalha aqui na barraquinha de açaí lá lá é outra bandeira roxa pra lá também ó é verdade valeu meu camarada qual seu nome daniel valeu daniel pelas informações aí ai muito maneirinho ele valeu achei meu filho lá na frente lá aqui ó passei de banana boat tá rolando solto e olha como é que tá aqui ó a galera que costuma ficar no forte veio todo mundo pras dunas e aqui ó já é o limite aonde as algas terminam daqui pra lá já tá limpo e é daqui pra lá que eu vou ficar a ele aí ó disparou na frente aí aí a lotação veio toda pra cá gente só que também olha que diferença mais ou menos aí deve ter sem brincadeira mais de um quilômetro com essa com essas algas aí mas olha também a situação aqui da água claríssima e quentinha hoje eu posso dizer quentinha mesmo costumo dizer isso não gente porque pra mim quentinha é a água do chuveiro então vamos falar assim morninha eu acho que devido a essas águas né da chuva não sei foi muita chuva e aí deixou a água assim nessa temperatura deliciosa gostosinha aqui uma pipinha aqui pequenininha gente e aí como se fosse uma uma raia olha o menininho soltando aqui uma raiazinha com rabiola o herói fala um cafifa né e aí e aí ó bandeira vermelha em vários pontos aqui e tá cheio de peixe morto galera eu tô achando que esses peixes aí eles devem ter ficado presos nas algas eu acho aqui aqui nunca vi olha aqui quanto peixe tem mais ó muito muito peixe mesmo olha nunca vi isso aqui nessa praia uma sequência de peixe será que eles morreram afogados Robert? será que foi afogado? caraca não mas aí eles perderam a metade do corpo tu não entendeu cara morrer afogado? o peixe vai morrer afogado? mas como é que ele vai perder a metade do corpo morrendo afogado? não isso aí os bichos estão comendo os peixes encalharam aí os bichos estão comendo aí ó a criançada como sempre mostra então eles podem ter morrido afogado mesmo morrido afogado mesmo né então foi deve ter sido se tu disse tá dito e aí olha a diferença nem parece gente que é o mesmo mar parece que eu cheguei agora em outra situação outro estado outra outro mundo de praia olha aqui vou ficar por aqui mesmo ó aí Robson vamos ficar por aqui mesmo? aí vou instalar minhas coisinhas aqui ó bota aqui bota aqui ó vou botar as coisinhas aqui aqui é o local onde a gente já costuma ficar mesmo queríamos ficar na praia do forte hoje logo hoje a água tava acente acabou ficando o mesmo lugar onde ele fica se eu não me engano tá assim desde ontem porque eu lembro que ontem eu fui andando um pouquinho pra lá e fui vendo que a água tava meio escura eu acho que tá assim mesmo ah desde ontem cara é deve ser por causa da chuva eu acho então vamos lá é isso aí galera mostrei pra vocês aí é o que acontece aqui na região dos lagos isso daqui não é só Cabo Frio não tá acontece em Búzios acontece em Arraial do Cabo também é uma frequência constante aqui só que dessa vez mas pra cá a água tá gostosinha pessoal vai lá filhão vai se esbaldar lá filhão aí a água tá uma delícia mesmo gostosinha é isso ali para motor ali em cima e o que eu tinha que mostrar já mostrei para vocês aí ó maré vermelha na praia do forte em Cabo Frio é o negócio tá doido gente tá doido mas em breve aquilo ali já tá limpo tamo junto valeu falou tchau Fui um beijo no coração galera fui e aí 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 e aí